Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, acima ali nós temos a região de Contagem, de Petim. Vamos mostrar como está o clima na data de hoje. A previsão de fortes tempestades para o fim de semana. Então, tive que vir mais cedo para aproveitar a janela de tempo e filmar um pouquinho o andamento da obra. Ali a gente percebe lá o fundo, a Serra do Rolamoço, atrás da região do Barreiro. E vamos girando aqui e mostrando como está o clima em Belo Horizonte nesse momento. Sábado, 24 de outubro, 8 horas da manhã. Ali a gente já percebe as torres lá do Belvedere. E a Serra do Curral agora, bem no centro da tela. Abaixo ali está a BR-040, saída para o Rio de Janeiro. Para o sentido, para a direita é o Rio de Janeiro. Para a esquerda, Vitória. Continuamos mostrando lá no alto. O tempo não está ajudando, mas está a Serra da Piedade. E para esse lado seria a saída para Confins, indo lá no alto da tela. No fundo também está o Estádio Mineirão, a região da Pampulha. E essa R-040 ali, que para a esquerda seria em direção às Sete Lagoas. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho do que está acontecendo na obra. Logo aqui no começo a gente percebe que começaram a gradear a terraplanagem do córrego de novo. Tem um tatuzinho ali gradeando o material. O processo de terraplanagem recomeçou. Porque ficamos praticamente dois dias sem chover. Apesar do tempo estar fechado, não houve uma chuva mais pesada. Então as máquinas puderam reiniciar os trabalhos naquele local. E correr um pouquinho antes que a chuva chegue novamente. Vamos mostrar aqui um pouquinho dessa área. A gente percebe ali que metade do concreto projetado já foi colocado nesse local. Ali tem um operário fazendo os últimos ajustes e as demarcações para a colocação dos tirantes. Que depois vai vir com aquela grade. E vamos colocar o concreto projetado. Tem uma viscosidade até diferente. Ele é mais viscoso. Então ele adere àquela parede e vamos colocando nessas camadas. Então vamos acompanhar aqui também o trabalho da escavadeira. Eu gosto muito de mostrar essas máquinas trabalhando. E ela vai dar ali, fazendo os ajustes naquela área. Ela vai ajeitando ali no entorno. Vai dar um passinho do Michael Jackson agora. De lado. Opa! Então vai dar o passinho nesse momento. Tentou uma vez. Isso aí. Ajeitou o corpo. E continuou trabalhando. Então é uma máquina muito precisa. Mas a gente percebe sempre que é uma máquina desse tamanho que está operando ali. No entorno existem pessoas também fazendo orientação ali. Até pelas questões de segurança. Para evitar que tenhamos qualquer tipo de acidente. E até evitar uma colisão com o equipamento. Porque o operador está focado ali na sua própria operação. É difícil ter esse controle do que acontece à sua volta. Ele está em uma cabine fechada ali nesse momento. Então parece que nesse local vão igualar esses dois patamares aí. Tanto ali do lado da direita. Onde parece que tem um gerador ali. Não sei se é bem um gerador. E aqui essa área da parte do fundo do córrego. Você percebe até que o operador ali. Que está mais próximo ali de amarelo. Ele faz um trabalho ali de precisão. Fazendo ali o alisamento daquela encosta. Para que fique dentro das especificações ali. Ah, não é gerador não. É a máquina que opera ali. É a perfuratriz. Vamos descer aqui pelo cantinho. E de cima não dá para perceber muito. Mas dá para ter uma ideia desse talude aqui à direita. A altura que está esse patamar. Onde a máquina branca está. Em relação a parte do fundo. Então todos os locais a gente percebe. São alturas muito grandes dos cortes. Devido a irregularidade do terreno. Acredito que se fosse um terreno plano. Nós já estaríamos subindo as estruturas do estádio. Então todo esse trabalho de terraplanagem. A gente consumiu boa parte do tempo e do orçamento. Então não cansa de me mostrar essa máquina fantástica. Que é esse Batistacas. Porque ele tem um porte maior que os demais. A gente percebe que lado a lado. Essa branca com a amarela ali. Que ela tem um porte bem maior que a outra. Não sei se são para tarefas diferentes. Para tipo de tarefas diferentes. Mas vamos fazendo os dois o mesmo trabalho. Vou passar pelo lado de cá. Porque o drone estava me sinalizando. Que havia algum objeto atrás de mim. Provavelmente uma árvore. Então vou passar aqui pelo meio das duas. Dos dois Batistacas. Sem colocar em risco ali o equipamento. Vou girar a câmera. Para continuar mostrando sem risco ali de colisão. E vou me afastar um pouquinho. Para continuar mostrando as duas máquinas. Exatamente isso lá. Tinha uma camada alta de árvores. Bem atrás de onde eu estava. Então o drone me sinaliza. Tem um obstáculo atrás de você. A X metros. Ele estava avisando ali cerca de 5 metros atrás de mim. Então vou ir para frente para sair do obstáculo. E vou continuar filmando. Isso faz desses equipamentos de filmagem. Da linha de topo dos fabricantes. Muito seguros. Então ele tem sensores de colisão ali. Que me impedem que eu colida com algum objeto. Desde que ele tenha um tamanho considerável. Seja ele uma árvore. Um obstáculo. Um caminhão. Uma torre como aquela. Mas se você perceber logo aqui à esquerda. Tem os fios passando ali acima da cerca. Esse tipo de obstáculo ele não detecta. Assim como um galho seco. Obstáculos menores. Então a gente tenta trabalhar sempre com segurança na operação. Enquanto quem está trabalhando aqui. Com a força bruta aí. É o pessoal da obra. São os operários. E a gente percebe que ao lado das estacas. Me parecem ser sobras das estacas que já foram colocadas. Então tem algumas sobras desse material. Que está tudo lá. Que deve ir talvez para o ferro velho. Para o aproveitamento. Eu pegaria um pedaço daquele ali. Para fazer uma bigorna. Aqui para a minha oficina. Tem uma oficina aqui no fundo. Mas deve ir para a reciclagem. Provavelmente o pessoal compra esse material com facilidade. Aqui nós acompanhamos ontem. O começo de colocação dessas fundações. Uma delas já estava. Aquela lá de cima já estava naquele nível. Enquanto essa. Tinha só um que parecia ser um contrapiso. Uma semelhança com um contrapiso. Só uma camada inicial. Agora já fizeram uma forma no entorno. E subiram mais. Ainda ali o nível. Acredito que tenha subido ali uns. 40, 50 centímetros. E vão colocar mais formas. E vão subindo aí. Talvez esse. Essas estruturas. Ou não. Porque eu percebo aqui. Que a altura que está a camada superior. Ali do concreto da primeira. Já está na altura da segunda. Talvez também esteja na terceira. E aqui a área da mata. Com as chuvas aí. A gente percebeu. Que essa área aqui. Que é mais pantanosa. Ela teve aí um acúmulo de água. Devido às chuvas. Mas está bem verdinho aí. Quando a gente começou a filmar. Essa área estava bem seca. Agora a mata está bem verdinha ali. Enquanto aqui. Na entrada do tubo. Fizeram uma escavação ali. Logo na saída ali do tubo. Na entrada na verdade. E a frente dele. Já tem estacas. Que foram colocadas pelo bate-estacas. Provavelmente para se fazer uma estrutura. Assim como essa. Que a gente está vendo mais acima. Pessoal aí começou a trabalhar cedo. Mandar um abraço aí para todos os operadores. Acabaram de ver o drone ali. Pessoal não estou vigiando vocês. Podem continuar trabalhando normal. Sempre que o operador visualiza o drone. Vocês podem perceber. Que eu procuro sair daquele local. E não filmá-lo mais. Para permitir que ele trabalhe ali com tranquilidade. Que não se sinta pressionado. Nem vigiado. Porque o drone realmente é uma ferramenta invasiva. Dependendo de como você o opera. Aqui no talude. Dá para mostrar um pouco mais de perto. Os estragos da tempestade. Mas em compensação a gente percebe também. O quanto que o material subiu. Após aquela tempestade. Eu estou lá na esquina da massa hoje. Vou finalizar o vídeo por aqui. E se gostaram. Deixe um like. Compartilhe. E inscreva-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando. Esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo.